Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou Matheus 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 Caraquinha, copa delicada Muito delicadinha Muito fofa Não veja mais Princesa linda demais E feita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Quer fotografar De pé na mãe Assim Depois a gente trata Para ver Já vamos ver a bola Com suas próprias mãos pintou Carinha de linda Com suas próprias mãos pintou Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixa alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Meu sonho com você Meu sonho com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Você é linda demais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Amada do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Não veja mais Princesa Princesa Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Futebol Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Sou eu Assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho Amor sem beijinho Bochecha sem Claudinho Sou eu Assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem amasso Sou eu Assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço O que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Neném sem chupeta Romeu sem Julieta Sou eu Assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu Assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu prometo as horas pra poder te ver Já se me engano Eu moro Pra nos separar Dá um pulo, vai pra frente De beijinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode ver que é demais E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh É a turma da gente Que manda o seu alô E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh É a turma da Xuxa Que manda o seu alô E agora somente Los papas e las mamas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos lá, baixinho Vamos mostrar as fotos Comigo Oh, oh, oh E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e lá, e aí É a turma da Xuxa Que vai dando o seu alô E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh É a turma da Xuxa Que vai dando o seu alô E lá, e aí Oh, oh, oh E lá e lá e ireu É a Tuma da Xuxa que vai dar do seu amor E lá e lá e ireu É a Tuma da Xuxa que vai dar do seu amor E lá e lá e ireu Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam Expulsões invejosas que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Arrar o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Arrar o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca Para, que agora é a hora O show das poderosas Que crescem e rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsões invejosas Que ficam de cara quando toca